Este vídeo mostra como foi impactante a geada de 45 anos atrás, de 1975. Entendo que foi a geada negra, que dizimou todas as plantações de café do Paraná. No dia 18 de julho de 1975, uma forte geada dizimou todas as plantações de café do Paraná, o que provocou o êxodo de cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas. Que uma das geadas mais intensas do século passado, reduziu a zero a área cultivada com café no estado do Paraná. Em escala maior, o próprio Paraná nunca mais foi o mesmo. Aquela manhã fria, aliada a outros fatos ocorridos na mesma época, disparou uma série de transformações econômicas e demográficas que fizeram do estado o que ele é hoje. As estatísticas dão uma dimensão grandiosa dos eventos daquele dia. Na safra de 1975, cuja colheita já havia sido encerrada antes da geada, o Paraná havia colhido 10 milhões e 200 mil sacas de café, 48% da produção brasileira. Era o maior centro mundial nessa cultura e tinha uma produtividade superior à média nacional. No ano seguinte, a produção foi de 3.800 sacas. Nenhum grão de café chegou a ser exportado e a participação paranaense na produção brasileira caiu para 0,1%. Nos dias seguintes, já começava a consolidar-se uma ideia de que o estrago seria duradouro. O governador Jaime Cani Jr. anunciava que o orçamento do estado seria reduzido em 20% no ano seguinte. O prognóstico dos especialistas era de que o prejuízo chegaria a 600 milhões de cruzeiros, moeda da época, o equivalente pela cotação da época, 75 milhões de dólares, apenas nas lavouras de café. Outras culturas, como o trigo, também sofreram perdas importantes, de mais de 50%. Mas era o café que sustentava a economia do Paraná naquela época. Uma situação que mudaria logo em seguida, já que os cafeicultores nunca mais se recuperariam desse impacto. Em uma geração, muita coisa pode mudar. Mas parece certo que a geada negra de 1975 foi um daqueles raros momentos em que um único fato é capaz de precipitar mudanças históricas. É bem difícil imaginar como seria o Paraná hoje se a geada não tivesse ocorrido, diz o agrônomo Judas Tadeu Gracie Mendes, que à época trabalhava na Secretaria de Agricultura do estado. O mais provável é que tudo o que aconteceu de 1975 para cá, a perda de importância da agricultura cafeira, a supremacia da soja, O fortalecimento das cooperativas, a migração, a industrialização, tivesse lugar do mesmo jeito, mas não a mesma velocidade, opina. Movida pelo vento frio da história, no entanto, a vida dos paranaenses nunca mais foi a mesma. A geada negra de 1975, que mudou a história paranaense ao aniquilar A principal cultura agrícola existente no estado, tornou a vida difícil para muita gente. Ao mesmo tempo, outros fatores surgiram para dar um empurrão extra. No oeste do estado, a construção da usina de Itaipu obrigou pelo menos 8 mil agricultores a deixarem suas propriedades, gerando uma demanda por terra que não tinha como ser suprida na região. Ao mesmo tempo, culturas tradicionais no estado, como o trigo e o algodão, sofriam com o clima e com a conjuntura econômica. Em escala menor, uma geada ocorrida em 1983 repetiu para os produtores de trigo o estrago que os cafeicultores haviam sentido 8 anos antes. Produtores de lugares como Cornélio Procópio, Luanda, Maringá, São Miguel do Iguaçu e engenheiro Beltrão começaram a sonhar com as terras planas e baratas de que se falava mais ao norte. Começou então um movimento migratório impressionante, o que fez com que o estado perdesse 13% da população ao longo dos anos 80. O estado do Mato Grosso foi um dos principais destinos. A magnitude da migração pode ser avaliada pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, feita pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2001, o PNAD mostrava a presença de 248 mil pessoas residentes em Mato Grosso, que declaravam ter nascido no Paraná, o equivalente a 9,6% da população total e o maior contingente de migrantes no estado. A pesquisa também não deixa dúvidas sobre o que eles foram fazer por lá. 68% deles vivem em áreas rurais. Não demorou muito e Rondônia era a terra de visão do futuro. A maioria das famílias que hoje residem em solo rondoniense são frutos ou vítimas do caos que foi a onda de frio no sul do Brasil, entre as décadas de 70 e 80. Como ocorre a geada? A geada é o congelamento de orvalho da superfície e pode atingir diferentes intensidades. Para ocorrer este congelamento, não é necessário que a temperatura do ar esteja igual ou menor que 0 graus Celsius. Isso porque na superfície, a temperatura pode ser de até 5 graus menor que no ar, dependendo da perda radioativa que a superfície perde. A temperatura na superfície é chamada de temperatura na relva. Então, com temperaturas de até 5 graus Celsius, pode ocorrer geada. Quando se forma apenas uma camada de gelo na superfície, chama-se de geada branca. E quando a seiva das plantas congela, chama-se de geada negra. Esse último tipo é a mais devastadora para as plantações, mas só ocorre em cidades bem frias. E no Brasil afeta apenas as cidades serranas do sul. A geada negra muitas vezes se forma devido ao vento muito gelado que congela as plantas e nem sempre forma gelo na superfície, em função de ocorrer durante qualquer hora do dia quando o ar está mais seco. A geada branca atinge diferentes intensidades. É considerada como geada fraca quando a temperatura do ar está entre 3 e 5 graus Celsius, mais ou menos. Moderada quando a temperatura do ar está entre 1 e 3 graus Celsius, mais ou menos. E geada forte quando a temperatura do ar está menor ou igual a 0 graus Celsius. As geadas fortes são as geadas negras, porém já foram registradas geadas com temperaturas de 6 graus Celsius, pois a temperatura na relva ficou até 7 graus Celsius menor que no ar. Isto porque dependendo das condições de umidade relativa do ar, perda de temperatura na superfície é muito maior. Até onde chegou o frio no Brasil? Dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, apontam que na mesma época, uma sequência assustadora de geadas ocorreram em toda a região sul, além dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e até no sul e oeste de Mato Grosso e sul de Rondônia. A potente onda de frio de 1975 atravessou completamente a linha do Equador, levando queda de temperatura em estados como Amazonas e Roraima. Especialistas ficam atentos a cada inverno sobre o Brasil. A crescente forma da economia brasileira em uma nova conjuntura não só aferia o sul, mas o país todo em uma maneira geral. Os preços dos produtos agrícolas, matérias-primas para a confecção de outros materiais, as exportações em si que hoje rendem quase a metade do que o país produz. Se uma onda polar como a de 1975 ocorresse novamente no Brasil, fato este que jamais pode ser descartado, seria o caos sobre o caos. Está aí a prova de que não tão somente no setor agrícola, as influências do tempo interferem na vida das pessoas. Boa parte da população sulina que reside em Rondônia e Mato Grosso podem ser considerados os refugiados da Geada Negra, de 1975. Agora fica a pergunta, será que ela vem novamente impactar nossas vidas? Esperamos que não aconteça como em 1975. Os prognósticos estão confirmando o muito frio que vem por aí. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sino e confira os links de outros vídeos em nossa descrição abaixo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho